Vamos ao vivo com Israel Espíndola? Vamos lá? Porque hoje é quinta-feira, hoje é dia da gente falar de obras, de investimentos, é dia de prestação de contas. Israel Espíndola, bom dia pra você, você já está aí com o prefeito Ângelo Guerreiro, bom dia ao prefeito também. E vocês estão onde hoje? Olá, Ana, muito bom dia. Hoje nós estamos aqui no bairro JK, como você mesmo disse, é quinta-feira, é dia de inauguração aí de mais uma praça para a população aqui do bairro JK e claro também para os moradores dos bairros que ficam aqui no entorno aproveitar esta área que, Ana, confesso, ficou muito bonita mesmo. E a praça fica ao lado da clínica da criança. E ao meu lado está aqui o prefeito Ângelo Guerreiro. Prefeito, novamente muito bom dia, obrigado aí por nos atender. Quinta-feira, lançamento de obra, essa praça que ficou muito bonita aqui para os moradores do bairro JK. Bom dia, Israel, bom dia, Ana, bom dia a todos os ouvintes, todos nossos telespectadores, a todos nossos internautas, desejar uma excelente quinta-feira recheada de muitas bênçãos. Realmente, Israel, Ana, a todos os ouvintes, hoje é dia de nós prestarmos conta, né? Não poderia deixar de nós passarmos, fazermos esse registro, dessa vez aqui no bairro JK, nessa linda e maravilhosa praça que no dia de hoje estaremos entregando a população aos moradores aqui do bairro JK, enfim, a todos os Três Lagoenses. A festa não é somente do JK, a festa é de todos os Três Lagoenses. Quando nós nos referimos ao convite, não somente aos moradores desse local, mas dos demais outros bairros também podem participar, trazer as suas crianças, pra poder, assim, divertir nos brinquedos que nós temos instalado e até mesmo os brinquedos infláveis que são da Sejuvel, que eles participam nas inaugurações das festividades. Ana, eu acho que essa praça, Israel, era esperado por muitos moradores dessa região há muitos anos, né? E foi contemplado, claro, que a área é menor do que as outras que nós, principalmente da Nova Três Lagoas e Novo Ipanema, que nós entregamos recentemente. É uma praça um pouco menor ainda do porte do Jardim Glória, mas ela é contemplada com diversos itens, né? Que com certeza vai atrair aí, vai trazer alegria, não somente às crianças, mas também aos jovens, também aos adultos e também da melhor idade. Podemos, assim dizer, com pista de caminhada ao redor, um campo de futebol pra todos aqui brincarem. Então, e proporcionar, acima de tudo, a saúde. A praça é saúde, podemos assim dizer, né? Agora, prefeito, antes de fazer essa pergunta, eu pedi pro nosso repórter cinematográfico Edson Carlos mostrar aqui. Bom, a praça é padrão de todas elas. É menor, mas tem academia ao ar livre, uma área de convivência social, parquinho, uma quadra de areia, de vôlei de areia, de beat tênis, que é o esporte do momento. Eu pedi pra Edson mostrar agora o campo de futebol, que é diferente das outras praças, porque neste daqui recebeu o gramado. E o prefeito Ângelo Guerreiro vai explicar pra gente por que que essa praça foi contemplada aí com o gramado. Olha, Zé, é uma abordagem muito importante que você fez nesse momento, por conta até dos demais outros fazerem essa indagação, não é? Aqui é um campo menor, Ana, né? E principalmente por ele estar ao lado da clínica da criança, onde é uma unidade de saúde. Então, dentro do nosso projeto, nós já desenvolvemos esse gramado, pra que ele não prejudique a clínica da criança, o Israel. Então, pra não levantar poeira. Então, o motivo de todas as praças de ser a única gramada é em relação a esse item, né? Então, pra que nós assim também, nós temos que pensarmos em diversas consequências. E ao nosso lado, pra você ter uma ideia, a nossa frente, nós já temos também um CI. Então, com diversas centenas e centenas de crianças nesse local. Então, por conta disso, que esse campo foi privilegiado com o gramado. Vamos falar de investimento, mas também não deixar de esquecer das praças. Tem algum plano de revitalização pra Praça Ramstabed? Sim, desde o início do ano. Na verdade, era pra nós termos iniciado esse projeto no ano passado, da Praça Ramstabed. O nosso secretário de infraestrutura, ele já está desenvolvendo um novo projeto de uma revitalização. Claro que tendo em vista, deixar bem claro, viu, Ana, e a todos os ouvintes, nossos telespectadores, nossa administração não é de muito de estar descaracterizando o que os outros fizeram. Então, deixar isso bem claro. Nós temos dois estacionamentos que eram utilizados anteriormente na área da Praça Ramstabed, e hoje não mais é utilizado como estacionamento. Então, nós estaremos desenvolvendo algo naqueles dois locais, nós estaremos mudando também a parte do palco, que já está um tanto quanto ultrapassado por ser a área central do nosso município, e dando uma melhorada na questão da roupagem dela, para que realmente possamos atrair novamente visitas, frequentadores naquele local. Claro que nós temos alguns dos problemas, viu, Ana? Isso é já importante nós citarmos. A nossa equipe da assistência social, ela tem trabalhado constantemente, Israel, no tocando de moradores de rua, nós temos feito um trabalho de excelência junto aos CRAS, mas dificilmente nós estarmos aí isentando de 100%. E a Praça é um dos locais que realmente é frequentado por um número de moradores de ruas. E isso acaba o quê? Caba impedindo os frequentadores, as famílias, até mesmo, no meu ver, de estar participando constantemente. E hoje, com essas novas praças, que ela tem uma outra roupagem, ela tem diversas modalidades de diversões, as pessoas não vão até lá. Por quê? Até por conta que é uma praça que, ao meu ver, ela não chama atenção, ela não tem, ao meu ver, um nada, a não ser alguns brinquedos ali para as crianças. E, então, eu estou acompanhando, eles vão me apresentar em breve esse novo projeto que nós estamos fazendo, não somente esse projeto da Praça Central, Ramstead, como também o projeto da Orla em Torno, da antiga linha férreo que já estamos desenvolvendo, que vai ser um mega projeto ali também, de pista de caminhada, academia ao ar livre, seria ali, quadra de vôlei, de areia, e também ciclovia. Então, é um pacote de projetos que está sendo elaborado. Para que nós colocamos isso, em breve, no setor licitatório, para que até, digamos aí, daqui a 18 meses, nós estaremos executando, entregando essas grandes obras a toda a família Três Lagoense. Mas a Praça Central, Ramstead, ela precisa disso. Não resta dúvida de algo de novidade para que ela atraia as pessoas. Hoje, que nem nós estamos no JK. Semana passada, nós estávamos Nova Três Lagoas, semana retrasada, Novo Ipanema. Então, essas pessoas não precisam ir mais, levar as crianças, tanto na Lagoa Maior, que era o único lugar que tinha, e hoje elas têm, no próprio bairro delas, elas têm um local de lazer. Então, mas não por isso que nós não estaremos desenvolvendo esse projeto num lugar muito importante, que recebeu, na data de ontem, também foi instalado Três Lagoas no Coração. Também não poderia ficar de fora aquele local, que é uma área central, aonde muitos, não só Três Lagoenses, mas visitantes de outras cidades e outros estados passam naquele local. e faz o registro e leva o nome de Três Lagoas ainda mais distante. E por falar em visitantes de outros estados, atrativos para o bem social da população e, é claro, atrativos para o setor turístico. E por falar no setor turístico, gostaria que o senhor falasse sobre o balneário municipal aqui de Três Lagoas. Continua com a gratuidade? Há investimentos de melhorias para aquele local? Realmente, até se abordar, referente ao balneário, hoje, já pela manhã, já estive lá novamente fazendo uma chamada, reforçando o convite que nós já havíamos feito anteriormente, que a administração municipal, juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento, suspendeu aí um decreto de cobrança daquela taxa simbólica que era recolhida na portaria, R$ 5,00, até o dia 31 de dezembro, tendo em vista que nós temos muitas pessoas que R$ 5,00 faz falta, podemos assim dizer, e da família, digamos aí que tenha cinco pessoas ou seis, já são R$ 30,00 que ela possa estar abastecendo o veículo dela, e indo até o balneário, também ter esse privilégio de ter uma diversão, curtir ao final de semana, junto com seus familiares. Então, nós estamos fazendo, talvez as pessoas falam, olha, por que não abrir diretamente a portaria do balneário? Primeiramente, o Ana e a todos os ouvintes, eu quero parabenizar a todos os frequentadores dos últimos dias que nós assim abrimos os portões do balneário, pela forma, respeitosadamente, que eles estão frequentando aquele local. A nossa preocupação, do modo geral, é criar-se, talvez, alguma abertura para alguns vandalismos, e isso acabar dispersando as famílias que querem ir lá. Então, talvez as pessoas acabam não entendendo o porquê da taxinha de R$ 5,00. mas é muito importante, cabe a nós, cabe a mim, gestor, fazer essa orientação e fazer essa leitura ao mesmo tempo que as pessoas passam a entender. Mas eu estou monitorando, Ana e a todos os ouvintes, está sendo frequentado praticamente, digamos, 80% famílias, isso para nós é muito importante, não quer dizer que talvez um ou dois sozinhos que não sejam familiares, que está impedido de ir, não, momento algum. O que nós esperamos é que todos tenham uma conduta elibada de respeitosadamente com os familiares que ali estão. Então, é apenas cobrado a taxinha de locação dos quiosques com churrasqueiras, porque tem manutenção de greila, limpeza e tudo mais. Então, uma taxa pequena também. Mas o balneário, ele está inserido dentro deste pacote de projetos também que eu me referi, referente à Praça Ramstebit, para que ele também, ele possa ter uma nova melhoria, uma nova roupagem também, para ainda mais embelezar e atrair não somente os três laguenses, mas também pessoas de outras cidades e outros estados. Porque o turismo é muito importante. O turismo, ele é uma indústria, assim podemos dizer. Tanto é que recentemente a Secretaria de Desenvolvimento, junto com um grupo aí que de técnicos ambientais que estão fazendo licenciamento a diversos proprietários de pousadas, ranchos, estivemos uma reunião recentemente muito importante e chamando até o meu ver a atenção da CTG também no tocante da responsabilidade dela, que cabe a ela. Ela tem todos os quesitos no site dela, Ana, para poder autorizar, diga-se de passagem, a licença para os proprietários de pousada, de rancho, utilizar a área APP para passar até o seu trapiche, mas ela não autoriza o meio ambiente a emitir a emissão da licença, então fica inviabilizado ao mesmo tempo. E com isso, o que acontece? Prejudica o turismo do nosso município e não queremos isso. Então agora nós estamos arregaçando as mangas e vamos até o fim que nós teremos sim que apoiarmos ainda mais porque quando nós nos referimos nessa indústria turística, ela gera emprego, entendeu? Independente do número dela, nós temos pousada que tem duas ou três ou quatro pessoas trabalhando, estão ganhando o seu ganha-pão e nós vamos defender. Então é muito importante, Três Lagoas é cercado por lindos rios, lindos lagos que nós temos. Agora prefeito, sobre esse tema tão polêmico que é da CTG envolvendo o lado aqui do Mato Grosso do Sul, principalmente de Três Lagoas, a gente sabe que do lado paulista há um desenvolvimento, alguns ranchos, inclusive que a CTG já liberou. Por que que do lado do Mato Grosso do Sul há ainda esse impasse? E sabemos que ali é uma área de preservação ambiental, o que a Três Lagoas precisa é realmente uma ocupação organizada? Com certeza, nenhum proprietário de rancho, de pousada, está querendo a área da CTG. É óbvio que isso no passado, diga-se de passagem aí, há 60 anos atrás, 70 anos atrás, os primeiros donos dessa área receberam as indenizações corretamente. Só que o que que acontece? Tem um marco da CTG, tem alguns que têm uma distância da área da PP, 5 metros, outro 8 metros, outro 3 metros, outros 30 metros, 40 conforme é a barranca. Simplesmente, o que que esses proprietários dos ranchos querem? Querem o licenciamento para ele poder passar nessa área da PP, não é construir na área da PP. Deixar isso bem claro, que muitos têm aí os seus trapiches, seus tablados, que enfeita o rio, tanto Sucuriú como o rio Paraná, isso atrai os turistas de fora. Então, eles, a marinha, o engraçado de tudo, Israel e Ana, a marinha, ela dá a emissão de autorização. A marinha, ela está legalmente, só falta a CTG autorizar o nosso meio ambiente a fazer a emissão do licenciamento. Tá certo, prefeito. Vamos até o estúdio com a Ana Cristina, que ela também tem alguns questionamentos a fazer. Ana? Pois é, só para deixar registrado aqui, Israel, a Margarete Lopes disse que passou pela pracinha do JK, disse que está lindíssima a praça e realmente, viu, a gente viu as imagens aqui que o Edson mostrou, muito bonita ficou essa praça. E a outra ouvinte nossa só está perguntando para o prefeito, a Edvânia, quando que vai ser inaugurada a próxima praça. ela quer saber quando será a próxima inauguração, prefeito? A próxima inauguração é todas as quinta-feira, né? Nós estaremos inaugurando as nossas praças todas as quintas, viu, Ana? É, eu ainda não estou no raio-x aqui, no meu... Hã? Jardim dos Ipes. Estaremos inaugurando a próxima praça na quinta-feira que vem, Jardim dos Ipes. Né? Então, as pessoas estão ansiosas, né, Ana? Com certeza que mora no bairro aonde está tendo essas praças pra ser entregue, né? e não seria diferente, né? Claro que as empresas, ela nos pediu pra nós uma semana de prazo, uma da outra, pra poder fazer todos os reparos, e até meu ver, muito importante, até por conta que toda a semana, em todos os bairros, diferente, está tendo as festividades, e ao mesmo tempo aqui, tendo a oportunidade, a diversos lancheiros que participam, já são os feirantes cadastrados, e nós temos também a participação da Secretaria de Saúde, de endemias, da assistência social, é muito importante esse interagimento. Então, próxima quinta-feira, Jardim dos Ipes. Tá certo. Ana?